Boa noite, investidores. Vamos começar o nosso programa Gráficos no Radar, um dia de volatilidade. Na mínima, o Ibov atingiu nosso objetivo nos 111.600 pontos. Reagiu para fechar o pregão em alta, acima dos 114.000, para a semana que vem. Acreditamos numa busca até os 116,5 antes do índice voltar a cair. E começando as análises com o gráfico do Nasdaq, que ensaia a formação de fundo na região dos 13.100 pontos, essa sexta-feira ele fecha com alta de 1.80%, aos 13.458 pontos. Pode continuar com o movimento de repique até a região dos 3.800, sem abalar a estrutura que ainda nos parece negativa. Para um prazo maior, esperamos a perda definitiva dos 13.100, com busca apontando para os 12.200. Até porque as taxas de juros nos Estados Unidos dispararam hoje. Na máxima do dia, o Treasury de 10 anos tocou nos 4.85, fechou o dia a 4.78. Acreditamos ainda numa formação do tipo bandeira de alta, com projeção nos 5.70. O Ibovespa seguiu a volatilidade das bolsas lá de fora. Na mínima do dia, atingiu nosso objetivo na região dos 111.600 pontos. Esta foi a mínima cravada do índice Ibovespa, que acabou reagindo no final do pregão, vai fechando nesse momento aos 114.300, com 1% de valorização. O movimento mais esperado seria a continuidade da alta até os 116.500. O Ibovespa sentiria essa resistência e voltaria a recuar, desta vez para buscar os 108.200. Já o dólar encerra o dia largando um 2G Star. Na máxima, ele tocou ali nos 5.22, fechou aos 5.16. E por aqui, a estrutura promete um zigue-zague até os 5.12 ou 5 reais, pro ativo pegar impulso e voltar a subir em direção aos próximos objetivos, que apontam para 5.25 ou 5.33. Analisando agora as ações, a Petrobras promoveu um repique, nesse momento com alta de 2,40% aos 33,50. No nosso entender, foi apenas um pullback para ela validar a base do canal de alta que ela havia perdido há dois dias atrás e que agora oferece resistência nessa região dos 33,66. Mais para frente, ainda esperamos que a Petro recue até a região dos 30 e 33. Os bancos também performaram positivamente no pregão de hoje. A Itaú, na máxima, tocou nos 28 e 29, mas agora no finzinho do dia vai respeitando a reta de resistência na região dos 27 e 90. Aqui, um nível de pressão vendedora que pode motivar queda para os próximos dias. A Itube voltaria a olhar para os 26 e 39. E este seria o nível que não pode ser perdido, pois abriria uma janela para uma venda mais forte até os 25 e 47. Já a Itaúsa não performou tão bem, vai fechando o pregão com 0,5% de alta apenas aos 8,97, sem alterar a estrutura do seu gráfico em escala semanal, que apresenta formação de topo, com próximos objetivos apontando para os 8,56, 8,02. Gráfico da Taesa, análise de uma escala semanal. Aqui, após o ativo ter completado o segundo pullback, na base do antigo canal de alta que havia sido perdido em novembro do ano passado, na região dos 37,46, ela voltou a embicar para baixo e essa estrutura promete queda até a região dos 27,99, passando novamente pelos 30,63. A TAI 11 fecha hoje com queda de 0,20%. A BRF, que no final do ano passado havia perdido a base de uma congestão triangular, atingiu o objetivo de queda que apontava para os 5,53. Formou fundo por aqui e subiu para testar a resistência nos 10,62. E sai a quebra deste número, neste momento a 10,68. O ativo, na semana que vem, se confirmar este movimento, pode buscar a região dos 12,22. Metalúrgica Gerdau. Aqui a gente falava num segundo pullback até o teto do antigo triângulo que oferece suporte na região dos 10,54. O ativo está em cima desse número hoje, tentando fazer fundo nessa região. O movimento provável seria um repique em direção aos 11,59. Aqui a gente seria vendedor novamente, já que a estrutura ainda nos parece indefinida por curto prazo. São Martinho vai testando o importante suporte na região dos 37,30, nesse momento um pouco abaixo desse número 37,25. Aqui o nível de comprador, que ainda ampara a estrutura positiva, que tem uma próxima busca apontando para os 43,37. Do lado inferior, a eventual perda dos 37,31 faria o ativo recuar até 33,57 antes de uma melhora. A Raizen, que em abril escapou de um canal de baixa, cumpriu o objetivo que apontava para os 4,60, formou o topo na região. Na queda não respeitou suporte nos 3,83, seguiu recuando. Apesar de hoje ter fechado o pregão com uma leve alta aos 3,39, a semana é encerrada com uma vela preta, que tem próximo objetivo projetando em 2,86. Este é o gráfico da BDR e da Coca-Cola. Aqui o ativo que em junho havia perdido a base do seu canal de alta, vindo abaixo de 50,14, tem próxima projeção de objetivo nos 42,25. Antes, ele testa suporte intermediário na linha dos 46,19. Fecha o pregão de hoje em alta, mas na semana abaixo dos 46,19. Vamos ficar de olho no gráfico da Chus, que foi um dos destaques positivos do dia, alta de quase 4% nesse momento aos 7,93. A gente falava bandeira de alta, que havia levado o ativo até os 7,69, quebrou os 7,69, próximo objetivo seria nos 9,16. Este foi o nosso programa Gráficos no Radar. Deixe seu comentário dos ativos que você gostaria que a gente analisasse por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda! E aí E aí E aí Obrigado.